E pra você ligado no Esporte Interativo na TNT, no Facebook do Esporte Interativo, no AI+, com esse grito, com esse canto que vem da alma, que vem do coração, que vem de uma história que ela é difícil explicar em palavras, que ela precisa ser sentida. É a relação de um ser humano com o seu time de futebol, com essa que talvez seja a maior paixão da vida de um ser humano. É o seu time, são os 90 minutos, uma ligação que muitas vezes vem de pai pra filho, vem da sua família, vem dos mais próximos, às vezes dá uma escapadinha, mas é um amor que não se mede. E hoje a gente tem aqui duas grandes paixões. A do torcedor do Tottenham, que pela primeira vez chega a uma decisão desse tamanho, chega a uma decisão de Champions, essa relação que ele tem com o seu time centenária. e do outro lado, uma relação também centenária, também longeva, do torcedor do Liverpool, que tenta o sexto título de Liga dos Campeões da Europa. Vem as feras pra campo, vem as feras programado, Salak perdeu praticamente toda a decisão. da temporada passada lá em Kiev, se machucou no início da partida. Vai ter a chance, agora, de jogar pra valer uma decisão de Champions. O atro da Eslovenia, da Miris Comina, mostraria a bola da final pro garotinho trazer. E a gente vai com Asturagirls, o quarteto de contas elétrico e o hino da Liga dos Campeões da Europa. A gente vai com a finalidade da Champions League 2019. A gente vai com a Liga dos Campeões da Liga dos Campeões da Liga dos Campeões da Liverpool. Ape do árbitro, rola a bola pra Gottenham e Liverpool. Já desce o Liverpool, Mané faz o break. Tenta o tapa no meio, a bola bateu na mão e é pênalti! Pênalti pro Liverpool no primeiro lance do jogo. Com 24 segundos. A bola bate na mão do Sissoko. Vamos ver por esse ângulo. Vai pra cobrança, autorizado. Salak, perna esquerda nela. Gol! É do Liverpool! É do Liverpool! É do Liverpool! É do Liverpool! Salak, na cobrança de pênalti! Com menos de dois minutos! O Liverpool abre o marcador! Pancada forte! Pé na esquerda! Salak abre o placar aqui em Madrid! No pênalti marcado! Com um toque do Sissoko! O Loris foi muito perto dela! Muito perto! Rebote é do Sissoko! Calibrou no pé direito! Ela subiu demais! Bola direto pra linha de fundo, apenas o tiro de meta. Desarme ótimo! Espetacular do Fabinho! O Alexander Ardon! Passa! Essa bola vai pra linha de fundo! No veneno do Alexander Ardon! Ela passou, foi embora! Bola venenosa, hein? Vamos ver de novo, ó! Olha como ela passa! Mas agora vai, hein? Meu Deus! Ratinho! Meu Deus! Vai se embora aqui pelo lado esquerdo! Salak pede do outro lado! O Robertson vai carregando bem a bomba! Loris não tapa a bandolinha de fundo! O Robertson foi levando, foi carregando! Sentiu um espaço! E mandou a bomba de pé na esquerda! Loris mandou um tapescanteio pro Liverpool! Apita o árbitro, rola a bola! Vamos pros 45 minutos decisivos! Trabalho de bola de Fabinho! De longe! Fabinho! Bola desviada, Loris! Robertson! Vem no lateral! Perna esquerda levantou pro Manel! Loris mergulhou, não deu rebote! Deu levantamento pro Deleari no peito! Dominou! Deleari! Voltou! Rebote! Não conseguiu pegar o Kane! Danny Rose pro levantamento! Escanteio aqui pela esquerda! Lá pro segundo pau! Bola forte! Toca de cabeça direto! Pra linha de fundo! Tiro de meta! Na sequência tem Ceará e Bahia! Aqui tem o Liverpool chegando! Milner! Passa que passa! Raspando essa bola do Milner! Vai pra linha de fundo! Eu tava falando de Palmeiras e Atlético Paranaense! De Ceará e Bahia! Olha o Liverpool do outro lado! Vai pra dentro do Vertongue! Engolou! Vai sobrar no Manel! Corta! Dá um pico nela! Alderweirel! Rolou! Som de novo! Pé direito! Pro Deleari! Deu um peteleco na bola! Deu um peteleco na bola! O Deleari ficou fácil pro Alisson! Daqui a pouco vem uma alteração! Vai informar o Fred Caldeira! Aqui vem som! Alisson! Rebote do Danny lá pro meio! Pro Lucas! Alisson! Alisson de novo! O Som! Meteu a finta em cima do Fabinho! O Som! Perda em esquerda! Saiu fraquinha! Autorizado! Ericsson em pé direito! Alisson! Alisson dá um tapa, manda linha de fundo! A verdade é que o Liverpool tem um baita de um goleiro! Tem um baita de um goleiro! Vai voltar nele! Disputa de bola! Matipa enrolou pro Onigui! Gool! Gool! Liverpool! O Onigui! Festa Vermelha em Madrid!